A gente passa por várias situações em um só dia Primeiro beija e depois liga Se ama e também faz intriga A gente forma um casalzinho assim meio sem juízo Você me mata e atrever dá E eu tô nem aí pra vida Se me agride, eu te vejo, me maltrato Eu sempre esqueço e me vejo novamente preso em seus abraços Tem gente que vira lembrança, outros que viram passado Eu tô sempre me virando prata do seu lado Do seu lado Seria pior não ter nunca mais Se eu não vou me tirando a paz Mais cinco minutos depois Te travar com risos, te beijo à força E mais uma vez Você me perdoa E se eu te amo com paz volta A gente passa por várias situações em um só dia Primeiro beija e depois liga Quem me agride, eu te vejo, me maltrato Eu sempre esqueço e me vejo novamente preso em seus abraços Tem gente que vira lembrança, outros que viram passado Eu tô sempre me virando prata do seu lado Só quero estar do seu lado Seria pior não ter nunca mais Se eu não vou me tirando a paz Mais cinco minutos depois Mais cinco minutos depois Te travar com risos, te beijo à força E mais uma vez Você me perdoa E se eu te amo Seria pior não ter nunca mais O seu amor Mais cinco minutos depois Te travar com risos, te beijo à força Diz, eu te amo com tua boca Diz, eu te amo com tua boca